Telói Teodoro, foto, reprodução, Insta, Michel Teló comemorou nesta sexta-feira, 25, o décimo, mês-versário, do filho Teodoro, nas redes sociais, o loiro postou uma foto na praia onde aparece com o bebê no colo, 10 meses que esse guri abriu uma cratera infinita de amor no meu coração, declarou ele na legenda, o clique para lá de fofo claro, derreteu os corações seus seguidores, que lindos, elogiou uma internauta, seu filho é um príncipe, disse outro a Teodoro cada dia, fica mais fofo, afirmou uma terceira pessoa, mãe coruja, a atriz e apresentadora Thaís Fersouza também homenageou, o baby, esse rapazinho hoje completa 10 meses, o meu príncipe encantado, esse gurizinho tão amado, e tão generoso, do coração grande e do sorriso largo, você chegou e completou minha vida, me, fez entender tanta coisa, descobrir tantos sentimentos, obrigada por ser esse presente do senhor, agora, tudo faz sentido, eu te amo infinito, Thaís com probleminha, a atriz Thaís Fersouza vai ter, que se submeter a uma cirurgia em junho para fechar o músculo da barriga que ficou, flácido por conta de suas duas gravidez e seguidas, fruto do seu relacionamento com Michel Teló, segundo informações do jornalista Léo Dias, do jornal O Dia, além da sua operação, Thaís também, retirar a uma hérnia do umbigo, vale lembrar que a atriz também descobriu recentemente um nódulo, no rim, só que felizmente em penigno, Sabrina Sato retoma gravações com antigo quadro de sucesso, do Rodrigo Faro em novembro de 2016, durante o pós-parto de Melinda, Thaís já havia, relatado que estava com a diástase, na época, a atriz realizou um método chamado hipopressivo, um tipo de exercício que tenta corrigir a diástase sem a necessidade de realizar cirurgia, porém, pouco após falar sobre o assunto, ela engravidou novamente, Hugo Moura conta como se sente, ao ser chamado de marido da Débora Seco, e fala sobre estreia no horário nobre. O jornalista entrou em contato com a assessoria da atriz, que confirmou a cirurgia de diástase abdominal, que é comum entre mulheres que engravidaram duas vezes seguidas, Bruna Marquezine da Trabalho Dor de Cabeça na Globo Siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.